Música Opa, beleza? Motaveras, montaveras da nossa Liga de Chaves Sejam bem-vindos, galera, ao nosso Mario Kart 8 aqui Né, dessa primeira, dessa semana E galera, hoje vamos fazer, continuando aquela série, né De Camp das pistas retrô Então hoje nós vamos fazer a Leaf Camp Se você não assistiu, né, o primeiro foi o Shell O segundo foi a Banana Camp Cara, na descrição do vídeo tem a playlist completa Com todos os nossos vídeos de Mario Kart 8 E também tem logo o último link lá embaixo, lá de esquerda Que você vai pra lá e vai, beleza Da Banana Camp lá embaixo, beleza? Bom, galera, então é isso, vamos fazer a Leaf Camp hoje A Leaf Camp Galera, eu já tô numa desvantagem Porque eu fiz a falta de reconhecimento dois dias atrás Então eu vou arriscar Não fazer nenhuma falta de reconhecimento Antes de jogar E vamos ver como é que vai ser meu desempenho Lembrando que na Banana Camp Eu fui até bem Só que eu fui chuchado na segunda pista do Super Nintendo Que, véio, fez eu ficar em quarto lugar, vai E isso por sorte ainda, tá? Galera, né, como todos os nossos campos aqui Você é que escolhe qual o personagem que eu vou Então, galera, o personagem escolhido de hoje Foi do Assassin Gamer Ah, BR, né, do Vutone Partner Tá? Vocês tão vendo aí O cara é youtuber Então é o seguinte, galera Ele também é parceiro da Vutone A Vutone, pra quem não conhece, é network Tipo Machinima, TGS, tudo mais Então é o seguinte Na descrição do vídeo Tá lá o canal do nosso brother Assassin Beleza? Então vai lá, confira Pra assistir alguns videozinhos do cara O cara manda muito bem Gostei da qualidade Tanto do vídeo Quanto do canal dele Da beleza do áudio Do comentário dele Então vai lá Depois desse vídeo Confere o canal do cara Que é, né, parceiro da Vutone E como ele é parceiro do Vutone Então um grande abraço pro Jonas Que é, né, se não me engano O proprietário aí Da Vutone Network Beleza? Bom, galera, então é isso Valeu, cara Chegamos a quanto aí, ó 65 likes, né O comentário do cara Então, galera Vamos de toad, mano Vamos de toad hoje E sem rola Vamos nessa, galera Lembrando que isso aqui Foi cedido O Mario Kart 8 Foi cedido pra Paladins Games Então a nossa loja Vamos, 150 A loja aqui de Goiânia Certo? Mas ela tem o seu site Que envia pra qualquer lugar do Brasil Através dos correios, cara Site e Facebook Está na descrição, ok? Bom, galera Então é isso Vamos de toad aqui Galera Eu preparei um carrinho massa pra vocês Pra jogar com o toad Eu achei ele muito Parecido com o toad Que foi o Beanie Bug Tá desviado? Cara Eu achei ele Lembrando bastante ali O toad Por causa De ser redondinho E tudo mais Cara Não é um carrinho muito bom Né Na minha opinião Eu não sei Como que ele combo aqui Com as rodinhas Só sei que De todas as rodas O que eu mais gostei Foi Ah, galera Habilitei essa rodinha aqui, ó Eu não conheço ela direito ainda não Mas eu gostei Ah, tá Eu gostei com essa roda aqui E é com essa roda que eu vou testar E com essa aerodinâmica aqui Que eu vou, beleza? Cara Vamos lá, velho Se vocês conhecerem uma roda melhor Pra esse carro Deixa no comentário, ok? E galera Não se esqueça Então, olha só Já deixa qual é o personagem Que você quer pro próximo vídeo Quem sabe aí Eu não falo o seu nome Sendo que tiver o mais likes Tá, beleza? Bom, vamos supor Você quer o Yoshi Você quer o, sei lá O Luigi Não, Baby Luigi Não, Baby Luigi já foi, né? Não sei Enfim, você quer um personagem Vamos supor o Yoshi Então, cara Antes de escrever Yoshi Você vai ver se alguém já colocou Yoshi Se alguém já colocou Você não vai escrever de novo Você só vai dar like lá Beleza? E assim vai, ok? Bom, galera Então é isso Vamos começar aqui A banana A banana não O Leaf Cup Que é o War Stadium Do DS O Shell Batland Do GameCube O Nisq Park Do 3DS E Yoshi Valley Que é nostalgica demais Do Nintendo 64, ok? Então, vai, vamos lá Vou torcendo pra não ser chuchado Hoje, velho Então, Letters Dudas Vamos nessa Oh, yeah, baby Vamos nessa, galera Vamos lá Vamos lá, Toad Cara, eu gosto muito de jogar com Toad, velho Ó, peraí Ok, ok, ok Isso me lembra até o Kaká Calma que eu vou explicar Que é o seguinte No ano passado O Kaká soltou Não é do time dele Que ele foi campeão lá Não sei Jogou bem pra caramba, né O time de futebol dele lá Não sei onde ele joga Mas eu sei que o time dele jogou Ganhou o campeonato lá No caso E aí, o que aconteceu? Ele estava voltando Nossa, velho Que sacanagem Ele estava voltando pra casa lá Ou pra, sei lá, né Cara, peraí Deixa eu dar um jeito Desse Bowser aqui Que ele está cheio de onda Aí, ó E aí, Bowser? Bowser? Aí, pronto Pronto Não, enfim Aí o Kaká, velho Ele postou no Facebook Que estava jogando Mario Kart Com a galera, saca Do 3DS Com a galera do time dele lá E aí tirou uma fotinho no avião, saca Achei foda pra caramba isso Vamos lá, beleza Bom, vocês viram que eu fiz Um caminho de merda ali Por causa do Oh, beleza Melhor item que eu podia ter pego Em primeiro lugar Bom, enfim Aí o Nossa Aí não, velho Vou lá, vou lá Boa Bom, enfim, né Aí Eu até esqueci o que eu estava falando Vou lá pegando Didi, o quê? Cara, tem que ter concentração Que nessas últimas copas A galera solta até a mãe na gente Nossa, isso aqui é Tem vez, velho Se você não tomar cuidado ali Você chucha lá embaixo Nessa parte Nossa Caramba, o Toad pegou Uma parada ali Que eu não esperava não Ele pegou um impulso muito Muito forte Vamos pegar a moedinha Não peguei moedinha Eu sou ruim pra pegar a moedinha aqui E moço Tamo em Nossa A gente tá jogando muito bem aqui, velho Essa pista Vamos lá Contanto que não joguem Como é que é a hora de pegos Isso aqui tá massa, velho E eu ainda tô com A capetinha, velho A trombeta capetinha aqui, velho Vamos lá Ok, vamos tentar pegar ali certinho Ok, pegamos Fechou Fazer a curva, ok Fazer essa também Massa Fazer essa aqui Fechou Soltou Turbão Haha, moleque Ô, caralho Nossa Agora Putz Pra quem não percebeu ali, galera Eu fiz o drift pro lugar Do lado errado, tá Isso ali Nossa Me dá uma prejudicada forte ali Ok Não tem ninguém atrás de mim Então falou, fio Vou voando, né Haha Yeah Primeiro lugar com o Horn ainda, velho Que bom Bom Primeiro, olha como é que tá a pontuação, galera Primeiro ponto, né Aqui, primeiro lugar 15 pontos Eu, Toad Né, como vocês escolheram Segundo, Bowser Né 12 pontos Copa Troopa Em décimo E o quarto O Haluigi Com o nono Né, 9 pontos ali Sei não, galera Não sei se o Bowser vai dar conta do recado Ficar em segundo Até o final das copas Não, velho É pesadão Só que ele é bruto também, né Mas é isso aí, galera Vamos ver Segunda pista aqui Qual que é, velho É do gelo, né Se não me engano é do gelo O gelo é massa Vou dar um Letters Nudes Oh yeah, baby Olá Left cup Na fazinha do gelo Cara, essa fase é muito massa Acelera, acelera, acelera E turbo Beleza Olha que Bowser sai sem vergonha Bora lá Galera Primeiro eu gosto de passar por aqui Pra pegar as moedas Tá Que nós temos aqui Vamos tentar pegar essas duas Não deu Só deu Só deu Vou pegar uma mesmo Não tem problema Cara, não é tão difícil, tá Nossa Soltaram um casquinho O que que esses cascos Nossa Cara, esses cascos verdes Eles me perseguem, velho Ok Ai, que bosta Esqueci que tinha Vou tentar pegar essas duas aqui, ó Vamos lá Boa monta Pegando essa aqui Beleza Tamo com 10 Agora só falta pegar um item Ai, 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 ai Nossa Galera do céu Vocês viram que eu fiquei ali louco, né Esperando que Que Caísse logo o item, né Eu achei que fosse cair a banana E acabou com o meu Ah, sei lá o que aconteceu Só sei que Dei muita sorte, cara Vou passar por baixo hoje Agora, na verdade Aqui embaixo tem um Olha lá Tem uns Uns Joes em massa pra nós aqui, ó Falou 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 E o último aqui Falou, fio Haha, moleque Tamo fazendo um negócio massa, velho Bom, eu queria muito Era a cara O A trombetinha do capetinho ali, fio Mas não tem Então dá nada Vamos tentar pegar isso aqui também Não deu não Mas vou pegar essas duas Ai Não Ó, pelo menos eu vou pegar o item Vai lá Pega o item Boa Ah, banana O que é que eu quero com banana agora? Ai, caramba Vou lá Vou lá Vou lá Tô com Tô em primeiro ainda Massa Eu vi que Dois tinham me passado Ah, esse tá ali É o Bowser ainda Bom, pelo menos Tô com a banana de novo Bom, soltou um meteoro de pegas em mim, velho Cara, assim O povo não tem respeito aqui, não Soltando cogumelo O que, velho Meteoro de pegas Um cogumelinho Todo inocente Todo frasino Puxo Não, né Não consegue se proteger de nada Ó lá, velho Como assim O que é casco vermelho? Quem soltou esse casco vermelho? Antigamente, galera O casco vermelho Eu tenho uma impressão Que ele era mais burro, saco Nossa, galera A gente tá pegando muita Oi Nossa, boa, boa Como assim? Sai, Bowser Sai Nossa, e eu pego a moeda aqui ainda Boa Olha o que vai me salvar, galera Nunca fiquei tão feliz De um meteoro de pegas E eu fui bater Na última volta Vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Meteoro de pegas Me salvou, filho Que massa Aê, galera Até que enfim, né, velho Ótimo Ótimo Momento pra ficar em segundo, né Vamos lá Vamos pra pontuação agora, galera Olha só Eu Em primeiro lugar aqui Com 30 pontos Graças ao meteoro de pegas Que nos atrasou Mas nos ajudou depois O Bowser se manteve em segundo Colocado em 24 pontos Eu acho que ele vai se manter desse jeito O Aluid Saiu de quarto Foi pra terceiro Mas o Copa Trooper Empatou ainda Com 19 Então os dois só inverteram Colocação Nessa pista aqui Bom, galera Ai, meu coração, fio O Pão não tem respeito Com o cogumelozinho, né Todo franzinho Todo magrinho, tadinho Olha lá Todo miúdo Miudinho, né E a galera fica jogando Esses meteoro de pegas na gente Mas é isso aí Pelo menos salvou E agora vamos para a terceira pista Que é qual, velho Ai, ah, não Terceira eu já esqueci Não me lembro Eu sei que o último É do Yoshi Valley Que é massa pra caramba Então, galera Letters do Terceira pista Oh, yeah, baby Music Park Velho Esqueci que é essa E essa não é tão fácil Assim não, galera Ela é massa Acelerou? Ela é massa Só que também Ela não é tão simples Assim não Valeu, Bowser Valeu pro Totó Seu macaco Olha lá Pegando aqui Vamos tentar pegar aqui Fechou Mais um Cara, o Bowser Tá correndo horrores Aqui, né, velho Olha E soltando Soltando as paradinhas Aqui Xuxado Olha lá, velho O povo pegando meu vato Velho, esse Meu Deus, velho Esse carrinho realmente Não presta E eu soltei a banana Na hora errada Bosta Vamos lá Vou lá Cara, preciso pegar a moeda Na boa Bora ver Bora ver Pegar aqui Boa Foi certinho E... Olha lá Pegaram meu negócio Vai lá, vai lá, vai lá Boa Peguei moedinha Nossa Achei que aquele boomerang Ia vindo em mim Porcaria Por que que se faz isso Pegar duas moedas aqui Porcaria mesmo Galera, tô em terceira E o Bowser tá lá na frente, velho Ah, esse carrinho Errou muito ruim Olha lá Preciso de um item Salvador Sai de Mr. Lindo Oi Boa 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 Olha lá Beleza Cara, vou soltando aqui Na Daisy Falou Só que eu ainda quero Naqueles que tão lá na frente, velho Ai, banana Ai, boss Não Nossa, achei que tinha um Nossa, eu não sabia que eu ca... Putz Tevei totó Eu não sabia, galera Que eu caí ali, velho Ah, não Ah, não Que vai Que viagem Carro ruim pra diabo Vamos lá, vamos lá Vamos lá Ai, vamos... Que que é isso, gente? Tô sendo chuchado 15... Não, eu tô sendo chuchado Agora nem... Vai lá, vai lá Nem é por itens Né, é pelos totós Dos caras mesmo Ó lá Ó lá O ar falou Cara, vamos... Nossa Onde eu tô? Tô nos perebão, velho Ah, última volta, galera Tudo ou nada Vai, vai, vai Pega um item bom Pega um item bom Eu preciso de um item bom Bombinha, não Bombinha... Nossa, eu vou me matar com a bombinha Nossa, senhor Vai Vão lá, vão lá, vão lá Pegando aqui Ó, como eu queria o cogumelo pra fazer o que... Sei lá Rapide fez ali Ah Finge item Uau Boa Boa Vai, vai, vai Galera, eu vou tentar uma parada muito louca aqui Daqui a pouco, velho Vai, vai Boa Ui Vai, moleque Vai Boa Cara, eu vou tentar aqui agora Nessa aqui Vai Boa, boa, boa Não, não acredito Não, o cara me atrapalhou, velho Nossa, me atrapalhou Sai desse Não Caralho, que merda Galera, eu ia fazer a curva fechadinha Ia pular no negócio Ia pro negócio Ia pular de volta ali Eu ia ficar, sei lá, em segundo Eu ia cair bem numa graminha Eu ia soltar o turbo e ia me salvar Só que aí vai O povo me bate Me larga lá embaixo, velho Que bosta E galera, eu fiquei em terceiro Mas como assim o Bowser Poxa O Bowser ainda ficou em primeiro O cara me alcançou Em uma só Ah, que merda Galera, ó Tô com 40 pontos Bowser 39 E o Aluíde em terceiro Com 27 Galera, nós precisamos De primeiro colocado No Yoshi Valley, velho Senão o Bowser passa a nós Eu não quero isso não Então vamos lá, velho Pelo amor de Deus Vamos lá, galera Ai meu Deus Meu coração A Daisy tá em segundo Galera, essa pista aqui Eu não acho ela tão interessante Para esse carrinho do Tote Porque Ela tem muita reta Saca E como esse carrinho Ele é meio ruim Fica meio tenso Ah lá Que bosta Vou passar por aqui hoje Passar por aqui Ok Soltar esse item aqui Vamos Vamos ver aqui O que a gente consegue Oh, beleza Cara, eu vou manter Esse cogumelo aqui Opa Vou manter esse cogumelo Aqui, galera Para uma parte lá na frente Que vocês não estão ligados Ou estão ligados Vamos ver Vamos pegar as moedas Boa Cara, eu preciso De pegar as moedas agora Ah, essa merda Vai voltar Vai Moedinha, moedinha, moedinha Fechou Beleza, galera Estamos em primeiro É aqui, ó Aqui que eu vou fazer o negócio Aqui, garoto Boa, Tote Isso aí, garoto Joga demais Ó, o Bowser Tá lá atrás, velho Show Deixa ele lá atrás, velho Deixa ele Mantenha lá atrás Lá pra mim A Luigi Bom, galera Vamos Agora vamos passar por aqui, ó Ok Ah, galera Eu acho que era melhor Ter passado pela Pela esquerda ali Mas já foi Já foi Meu Deus O que que eu fiz Vai, Tote Vai, garoto Ui Tem um casco Tem um casco verde Vindo aqui Boa Galera, eu acho que eu vou passar Por esse mesmo caminho Na próxima vez, velho Esse caminho foi Me ajudou bastante Eu acho Olha lá Me deu uma Nossa Me ajudou demais mesmo Eu acho Tem uma banana aqui Que eu tenho que tomar cuidado Ok Vou pegar mais Que nada Não vou ficar Ficar arriscando Pegar moeda Tô com 10 já A galera tá lá atrás Maravilha Olha lá, velho Que distância boa Que a gente pegou, velho Nossa, que Não, sai Meteor de Pegos Nem rola Meteor de Pegos agora Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá Eu gostava desse caminho aqui Eu achei que era errado Mas eu me lembrei Por causa dos morceguinhos, galera É realmente O que que eu gostava De passar E agora, né Eu faço bem feita Essa curva Beleza Show Eu tinha feito muito mal Feito ela Aquela hora Vai, velho Meu coração Sai Sai, casquinho Sai, casquinho Boa Oi, foi Boa Galera, eu preciso de Preciso de item Preciso de item Boa, boa Vai, vai, vai Boa, casquinho Já vou manter o casquinho Vai lá, galera Vai lá, vai lá Última volta Vai, monta Vai, monta Vai, velho Que que vai passar? Não Olha o cogumelo de Pegos O cogumelo O meteoro de Pegos Caralho, meu coração Quase que foi Galera, todas essas copas Que a gente tá fazendo Tá sendo no limite, velho Tá ficando épico E, velho O Bowser ficou em quinto Chupa, Bowser Mas foi o suficiente Pro Bowser ainda ficar em segundo Levar o prata, velho Caramba Cara, essa pista é muito foda Eu gosto de fazer o segundo caminho, galera Mas, porém, o primeiro caminho Eu acho que nos dá mais moeda Por isso que eu acho interessante Passar por ali primeiro, tá Bom, primeiro colocado, então Talt é ouro Com 55 pontos Bowser é prata Com 47 Lua Luigi Ficou em terceiro Com bronze E 37 E o Copa Trupa Quase, né Que ficou ali Com um pontinho a menos Ficou em quarto lugar Ah, maluca Isso, filho Ai, meu Deus E melhores momentos Do Talt Cogumelos Que precisa de pó royal Ixi Ah, pai Eu tinha soltado Esse negócio Acertou o Bowser Desse jeito Eu não sabia Vai lá Olha só Só nas piruetas Esse cabelo de marshmallow Cabeça de marshmallow Ai, que bonito Olha lá, galera De novo, ó Primeiro colocado Em quase tudo Só em um Ficamos em, né No local baixo Porque sempre uma pista A gente tem que ser chuchado, velho Eu acho incrível isso, tá Eu acho Mas é digno, velho Tá certo Pra dar mais emoção ali Nas voltinhas É isso aí, galera Vamos ver qual personagem Que a gente vai habilitar agora Também vamos ver Se a gente habilitou Nova carenagem Ou nova roda Sei lá o que seja Olha que massa, velho Olha que da hora Oh, Lighting Cup É a última campa retrô, né Última campa retrô Ah, novo personagem habilitado Conseguimos aqui A nova estampa, né Do Talt Com a cabeça de cogumelo Bonito, né O troféuzinho, velho Robinho e tal Ai, galera Tá aí a pontuação, né Que eu já tinha dito pra vocês E vamos ver agora Qual é o personagem Que nós pegamos Vamos lá Ah, a gente não habilitou, né, velho Nós não pegamos moedas suficientes Pra habilitar peças de carro novas Infelizmente Vamos lá Vamos ver, vamos ver, vamos ver Quem que é, quem que é Olha só o Lactu Cara, o Lactu Eu acho ele muito foda É Lactu que fala mesmo Nem sei lá Galera, faltam 2, 3, 4, 5, 6, 7 personagens, né Que esse aqui é o Mi Pelo que eu sei Galera, habilitamos aqui o Lactu, velho Que foda Pra quem não conhece A gente ficava aquela nuvenzinha lá em cima Jogando Sabe qual é os cogumos As tartarugas com espinha Esse viado, tá ligado Pois é, ele tá aqui com a gente agora E ele tem um cabelo do Cebolinha Olha que bonitinho Ele é o Cebolinha Ela é muito manelo, tá ligado É muito bacana É o Maiolau Bom, galera, então é isso Vou finalizar o vídeo por aqui Nossa Liff Cup Muito obrigado a você Que assistiu até aqui Já deixou seu like favorito Pra ajudar na divulgação E na avaliação E mais que isso, cara Muito obrigado a você Que torceu comigo aqui Em cada pista, né, velho Porque a última pista Foi por um ponto de diferença, né Que a gente ficou interessando Colocado E eu achei que o Bowser Ia dar trabalho pra gente, né E eu falei pra vocês Que o Yoshi Valley, né Como tem umas pistas Tem, assim, muito retão Eu acho que Eu achei, na verdade Que ia dar problema pra gente Mas até que não deu Foi vantagem Foi acho que a gente conseguiu ganhar Com mais vantagem, né E galera, não se esqueça De colocar no comentário Qual é o personagem que você quer Que eu faça o próximo vídeo Mas dá uma olhada antes Pra ver se já colocaram o personagem Se já colocaram Dá o likezinho, mano Beleza? Bom, galera Então aí, como eu falei Muito obrigado a vocês, né Que acompanham E deixem seu like aí E, cara Apoio de sempre, galera O canal cresce cada vez mais Chegando a 100 mil inscritos Graças a você, garoto Então, muito obrigado De verdade, ok? E, galera Deixa no comentário O que vocês quiserem também Dicas e Pra nossas séries online Que assim que acabar os Cup Falta apenas uma Cup Pra gente começar A nossa série online Então já comece A deixar suas sugestões Na descrição Nos comentários E séries online Beleza? Bom, galera Então é isso Vou nessa Se você é novo aqui no canal Se você gostou Gosta de Mario Kart Gosta de games em geral Card Game Se inscreva no canal E faça parte De sua família épica Que é a League of Shadows Ok? Bom, galera Então é isso Vou nessa Um grande abraço Fala de mim Pra seus amigos Porque a level é beta E fala de nós Porque we are League of Shadows Vamos lá, galera Grande abraço E... Fui Não era Ele acabou Então... Nossa, que foda Que foda Vamos lá, galera Segundo colocado E o primeiro colocado Tá foda O cara tá concentrado Na corrida E é isso aí, galera Primeiro colocado Eu acho que já ganhou E o cara tá me esperando É isso mesmo? Ah, o cara tá me esperando Aê, Arthur Ah, não acredito Cara, o Arthur deixou eu ganhar Que foda É pódio aqui, velho Cara, eu vou dar um beijo Só não dá um beijo na boca Do Arthur